Olá, bom dia. Apenas para partilhar convosco algumas notícias internacionais do setor automóvel do dia de hoje. A Kia ultrapassou a Porsche num estudo anual de qualidade de veículos levado a cabo pela JV Power nos Estados Unidos. É a primeira vez em 27 anos que uma marca não premium alcança o primeiro lugar deste estudo. Proseguem as reparações no âmbito do Dieselgate e o grupo Volkswagen recebeu a autorização para fazer mais um milhão de recalls no âmbito deste processo. Este processo entra assim em velocidade de cruzeio. A PSA finaliza o acordo com a Iron Codron e prepara-se assim para regressar ao maior mercado automóvel do Médio Oriente. No âmbito deste acordo serão produzidas unidades do Peugeot 208-2008 e Peugeot 301 no Irão a partir da segunda metade de 2017. O lucro anual da Jaguar Land Rover poderá sofrer uma quebra de 1,47 bilhões de dólares se o Reino Unido efetivamente sair da União Europeia hoje. É algo que se irá decidir hoje no referendo que está a ter lugar no Reino Unido. Bom, para já é tudo. Obrigado.